Olha só, vamos de esportes aqui, será realizado neste domingo a 17ª edição do Rali do Companheirismo, que é promovido pelo Rotary Club de Teresina Pissarra. Para falar sobre esse evento, já está aqui com a gente o organizador do Rali, Ricardo Rezende. Boa tarde, bem-vindo à bancada Piauí. Muito obrigado, Saúl, muito obrigado, Wesley, e agradeço a direção da emissora pelo espaço. Eu estou na comissão de divulgação, a coordenação geral é do nosso presidente Vicente Pacheco, que me delegou essa missão de estar aqui, e a direção técnica é do companheiro, que também é rotariano, Eric Cordão. Vamos falar sobre mais edição desse Rali, o Rali que chega à sua 17ª, demonstra a longevidade, a organização. E conta para a gente, para quem está fora do circuito, é um Rali com motocicletas, mas também tem a expedição de carros 4x4, daqueles amantes da aventura, conta para a gente. O Rali encerra o campeonato piauiense de motocross, que já é do calendário oficial, e tem a categoria expedição, que a categoria expedição é que é organizada pelo rótere, são carros, mini-surve 4x4, não é uma trilha muito pesada, é uma trilha que surves pequenas podem ter acesso. E esse ano nós temos um toque especial, nós vamos parar em duas cidades, vai encerrar em Oceogil, vai ter uma parada para... no Rio Puti e outra no Poço Azul. Ah, para que os participantes possam fotografar, se refrescar e também valorizar as nossas belezas. Isso, a gente tem esse enfoque também de sustentabilidade, de incentivar a atividade econômica do próprio Estado. Salles? Bom, Poço Azul, lá em Monsenhor Gil. Então, eu queria que o senhor pudesse explicar, com certeza tem muita gente que gostaria, por exemplo, de participar do Rali. Como é que pode fazer? E como essa divisão por categoria, como é que vai ser feito? Muito bem, muito bem. É... vai ser a categoria expedição, que é a que a gente está organizando, é R$ 150,00, que é o condutor e mais o acompanhante, que é o copiloto. Pode ser feito no link da radicalproduções.com.br. Eventos custam somente R$ 150,00. E caso o participante queira, ele pode levar mais um ou dois extras, que cobre uma taxa de R$ 50,00, que na gíria se chama Zequinhas, que são os acompanhantes. É importante frisar, Wesley, que todos esses recursos são aplicados em projetos sociais que o clube mantém aqui em Teresina. Oh, excelente. Explica para a gente melhor. São projetos ligados à esporte, distribuição de alimentos, período de Natal, a gente sabe do papel do Rotary. No ano passado, para exemplificar, nós tivemos um recorde de arrecadação e a gente contemplou especialmente a sociedade de apoio aos deficientes. Muita gente conhece, fica ali na rua Coelho de Resende, já chegando ali no Marquês, depois do Marquês. E era uma obra social, mantida por uma associação, onde todos são voluntários. E uma história interessante. Uma voluntária gravou um vídeo que foi visto por uma esposa de um companheiro do clube e levou para a gente. Simplesmente o prédio, Wesley, estava prestes a cair. Deficiência técnica do telhado, afiação, não tinha forro. E a gente conjugou os esforços e conseguimos recuperar e dar dignidade para aquele prédio. Agora a gente participou da festa de encerramento, atende mais de 100 pessoas. São crianças com dificuldade de fala, de locomoção, que têm um tratamento de qualidade e gratuito. Outra atuação nossa importante, nós fizemos, em parceria com a Fundação Maria Carvalho Santos, o projeto Mama nos Trilhos, que foi na Vila Ferroviária. Então, nós fizemos mamografias para 49 mulheres daquela região, cadastradas na área, que nunca tinham feito mamografia. Além disso, nós fizemos uma palestra técnica com o doutor Luiz Ayrton e a secretária e uma noticionista, mostrando os cuidados de prevenção do câncer de mama. Porque uma das bandeiras da gestão anterior do Rotary, cada ano o Rotary tem o mote. E foi justamente dar ênfase ao empoderamento feminino. Então, projetos que envolviam mulheres eram vistos com bons olhos. E o nosso clube pagou 48 manografias. Graças a Deus, todas deram o normal. E, como a gente está falando de esporte, nossa campeã norte e nordeste, Raíssa Michele, foi patrocinada pela gente para disputar o campeonato, foi em Macapá, salvo engano, onde ela sagrou-se campeã e também participou de uma clínica, a pedido do professor Fabrício, que foi campeão piauiense, que é um rapaz que tem uma história de títulos e é voluntário lá na Vila Ferroviária. O nosso clube também pagou a passagem dela para ir para São Paulo fazer uma clínica. Hoje ela é a oitava e a Raíssa é uma atleta com 16 anos. A gente vai ouvir falar dela. A gente trouxe essa informação quando ela venceu lá, parabéns. Realmente muito bom esse trabalho. Então, eu queria complementar com o senhor. Ali do companheirismo, ele sai que horas e de que local? Pronto. Amanhã é a adesivação, que é onde os carros vão receber os adesivos. De nove até as dezoito horas, lá na Alemanha Veículos, na João XXIII. Dezoito horas nós teremos o briefing, que é uma palestra técnica, sobre cuidados da condução, o percurso e as regras atinentes ao evento. E a largada será, na Alemanha Veículos também, motos oito horas e os veículos oito e trinta. Saindo de lá e vai ter antes um café da manhã. Perfeito. Aí o percurso, Damerval Lobão? É. Vai ser Teresina, Damerval Lobão e Mons. Gil. Perfeito. Está certo. E com essa pergunta final, a gente quer agradecer a sua presença. Excelente competição, mais uma etapa, mais um evento realizado pelo Rotary. Parabéns e até a próxima. Parabéns. Em nome do nosso clube, do nosso presidente Vicente Pacheco, eu queria agradecer o apoio da emissora e parabenizar pelo trabalho de vocês em prol do esporte. Muito obrigado. Obrigado. O senhor trouxe uma revista? Trouxe aqui, uma revista do Rotary. Dá licença, diretor, vou aqui passar pela frente para pegar. Vou falar para você. Obrigada. E vou pontuar que o próximo presidente do Rotary Internacional será um brasileiro. Olha que maravilha. De que estado? É de São Paulo. Está certo. Eu vou ler com carinho. Deixa eu mostrar aqui para essa câmera. Olha aqui a revista que ele trouxe aqui para a gente. Obrigada. A gente vai ler, tá bom? Muito obrigado, Saúl. Obrigada. Bom evento. Até a próxima. Obrigado, Esther. Até a próxima.